Fala campeão, fala campeã, tudo bem deputado Tony de Paula, o único deputado federal no Brasil sem ter direito a ter rede social devido a decisão de Alexandre de Moraes. Bem, mal Lula foi eleito presidente, nós já temos ideia do que nos espera nos próximos quatro anos. O ministro Barroso tomou agora uma decisão inédita no país, recomendou que os tribunais elejam uma espécie de comissão humanizada de reintegração de posse. É mais ou menos assim, antes do magistrado tomar a decisão de reintegração de posse de uma propriedade privada, ele agora terá que ouvir uma comissão humanizada, claro, liderada pela maioria de seus membros da esquerda. Essa comissão vai analisar o direito daquele invasor e do proprietário, mais ou menos assim. Quem tem mais direito, o invasor ou o proprietário? Bem, é o fim do direito à propriedade privada no Brasil. Quem achava que Lula teria dificuldade de governar o Brasil com um congresso mais de direita conservadora, bem, está enganado. Lula não vai precisar quase do congresso. Ele já tem os seus amigos no Supremo Tribunal Federal e, a partir deles, ele vai governar o Brasil. Então, se você tem uma propriedade privada que foi invadida e você não tiver ela de volta e votou em Lula, não se esqueça, faz um é.